A gente vai falar aqui agora sobre contingência, tá? Então, se você não sabe o que é contingência, cara, na boa, deixa eu te falar uma parada mesmo. Você vai procurar querer saber, querer aprender dessa parada no pior momento possível. Por quê? Porque você vai precisar disso, cara. Se você quer ser profissional nessa parada, você não tem como jogar o seu game sem contingência. Você vai precisar de contingência. Se você não sabe o que é contingência, meus parabéns. Você está aqui na parada certa, você está no momento certo que eu vou te ensinar isso aqui agora. Na verdade, eu não vou te ensinar. A gente vai fazer junto uma contingência aqui, uma contingência simples que funciona, tá? E primeiro, eu quero te explicar sobre essa paradinha que eu acabei de falar para você aqui. O que de fato é uma contingência? Vamos lá. Eu vou falar para você o que é uma contingência usando essa frase aqui. Eu sou militar, né? Eu já fui... Quer dizer, eu sou militar agora que dá reserva. Então, de todo o meu tempo ali, de caserna, todo o meu tempo ali como militar, eu sempre escutei essa frase aqui. Quem tem dois tem um. Se quem tem dois tem um, logo, quem tem um não tem nenhum. Concorda comigo? Quem tem um não tem nenhum. Simples assim. Então, o que é contingência? Contingência é você se preparar para algo que vai acontecer. No nosso caso aqui, é você se preparar para a suspensão, se preparar para o bloqueio. E vai acontecer. Eu quero que você tenha em mente assim. Ai, Paulo, mas eu quero entender como é que eu... Como é que eu não tomo bloqueio? Cara, desculpa te falar, você vai tomar. Eu já estava anunciando... Galera, eu já estava anunciando bolo no pote, geladinho gourmet, curso de comida e tomei suspensão. Sabe por que eu tomei suspensão? Porque quem olha para a sua conta é um robô. Às vezes está escrito alguma coisa ali naquela página que você está anunciando. Por exemplo, é um exemplo clássico que eu uso que lá dentro da minha mentoria tem uma aula que eu estava subindo esse curso para usar de exemplo com os meus alunos. E aconteceu isso. O curso chama Você Chefe em 24 Horas. E o meu anúncio... No primeiro momento, o meu anúncio foi suspenso. Aí, cara, eu falei... Como assim, cara? É um curso de Masterchef? Aí eu entrei em contato com o Google e me perguntei, mano, por que está suspenso o negócio? O negócio de chefe... Aí eles me falaram, né? Cara, está suspenso a sua conta porque você está prometendo na página de vendas que a pessoa vai se tornar chefe em 24 horas. Isso aí é uma promessa absurda. Aí que eu falei... Ah, faz sentido. Faz sentido. Então entende comigo como que... Não quer dizer que só quando você anuncia coisa errada é que você precisa de uma contingência. Então você precisa se preparar para tomar essa suspensão que você vai tomar. E sabe qual que é o massa? Quando você tem uma contingência... Velho, simplesmente você vai tomar e vai falar... Beleza, já estou com a minha conta rodando aqui mesmo. Então isso que é uma contingência. Então se eu tiver que te responder o que é uma contingência... Cara, não tem explicação melhor que essa aqui. É você ter contas reservas, estruturas reservas para você não deixar o seu negócio parar quando você tomar uma suspensão. E lembrando, você vai tomar uma suspensão. Agora a gente vai para o cerne da parada aqui. Que é eu te explicar o que é... Quer dizer, eu já te expliquei o que é uma contingência. Agora, Paulo, beleza. Como que eu faço uma contingência? Como é que... Beleza, eu já entendi que eu preciso dessa parada. Agora como que eu faço uma contingência? E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Bora lá? Vamos lá? Vamos fazer uma contingência aqui agora. Mas antes, deixa eu te explicar essas paradas aqui. Eu quero que vocês entendam que aqui dentro do Google a gente tem três tipos de conta. Três tipos de conta. E eu vou falar para vocês aqui. Quais são esses tipos de conta? A conta normal, conta normal, normal, que todo mundo já sabe aí deixa eu botar ela para cá. Botar aqui, conta normal, conta normal. A gente tem uma conta, conta que se chama MCC e tem uma conta que se chama subconta. Esses são os três tipos de conta que eu tenho no Google. Pouca gente sabe disso aqui. O que é uma conta normal? Uma conta normal é aquela conta que eu ensino todo mundo a criar aí dentro aqui do canal. É a conta que eu ensino todo mundo a criar aqui dentro do canal. Isso é uma conta normal. O que é uma conta MCC? O que significa a palavra MCC? Minha central de contas. O que é essa tal de minha central de contas? É uma conta para a agência. Ela foi criada para a agência, galera. A agência que tem que coordenar muitas contas ao mesmo tempo, fazer anúncio para muita gente ao mesmo tempo. Isso que é uma conta MCC. E o que é uma subconta? Escrevi errado aqui. Uma subconta é como se fosse uma conta que fica atrelada aqui. Debaixo da conta normal. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo de para que o Google pensou em uma subconta. Vamos supor, existe uma fábrica que vende carros. Aí a fábrica tem uma conta no Google Ads para fazer a publicidade dos carros. Aí o que acontece? Essa mesma fábrica decide que vai vender agora por fora pneus. E não quer misturar a mesma publicidade dentro da mesma conta. Então o que acontece? Ela tem a capacidade de criar uma subconta dentro dessa mesma conta para vender os pneus. Detalhe, essa subconta sempre vai estar atrelada à conta principal. Mas é uma conta à parte. É como se fosse uma conta à parte. E aqui que está o grande trunfo. Aqui que está o grande ais da parada, tá? Por quê? Porque presta atenção, eu já te falei quais são as contas. Agora, vem comigo aqui. Isso aqui é um erro comum, cara. Mas é comum que todo mundo faz. Que eu fico pé da vida. Mano, esquece essa tal de MCC. Todo mundo fica falando aqui Paulo, eu criei uma MCC na minha contingência e aconteceu isso, isso, aquilo, sei lá o quê. Velho, eu estou falando para você. Esquece MCC. MCC só vai te dar dor de cabeça. Sabe por que uma MCC só vai te dar dor de cabeça? Por quê? Você vai colocar um tanto de conta dentro dessa conta, está aqui, ó, dentro do mesmo lugar. Você vai atrelar um tanto de conta dentro do mesmo lugar. Então, você não está fazendo o princípio básico da contingência, que é isolar as contas. Então, isso aqui vai te dar só trabalho, tá? Tem muita gente que fala, ah, mas facilita. Não facilita. Você vai pegar uma... É como se você pegasse um conglomerado e olhasse um tanto de conta ao mesmo tempo e todas as campanhas que estão nessas contas, você vai ver numa interface só. Se você tiver muitas campanhas, cara, você vai ficar maluco. Vai aparecer um tanto de campanha ali. Então, primeiro ponto. Esquece MCC. Eu sei que vocês vão ouvir muito aí. Muita gente recomendando. Você pode até seguir, mas o que o Paulo Santiago recomenda? Esquece MCC. Isso aí só vai te dar dor de cabeça, tá? Então, se esquece MCC, qual que é a grande sacada, então, Paulo? A grande sacada é essa aqui, ó. Foco nas subcontas. Por quê, galera? Por que você tem que ter foco nas subcontas? Primeiro, porque ela é simples de criar. Você consegue, com poucos cliques, a gente vai criar uma aqui daqui a pouco, com poucos cliques, criar uma subconta simplesinho. Ela supra a demanda de uma contingência desde que você obedeça alguns fatores que eu vou te falar aqui. E, cara, você vai conseguir criar essa subconta de maneira bem simples, bem fácil, bem rápida, bem eficiente, tá? Então, foco, o foco da nossa contingência aqui, uma contingência simples e que funciona, tá nas benditas das subcontas aqui. Tá? Então, agora, velho, seguinte, eu já te expliquei que a gente pode criar uma conta dentro de uma conta. Eu vou te mostrar isso aqui que eu sei que está ficando meio maluco, tá? Mas presta atenção. Está vendo essa tarja preta que está aqui ainda? Ela tem uma informação muito importante que eu vou te explicar depois que a gente criar junto aqui uma subconta, tá? Isso aqui é muito importante que isso aqui é o que dá uma galera... Isso aqui é o que dá muito problema para a galera, tá? Presta atenção. Vamos criar junto aqui uma subconta agora. Deixa eu abrir um perfil meu no Chrome aqui para a gente criar uma subconta juntos, tá? Então, vamos lá, galera. Estou no... Estou bem... Não, mas está legal. Está dando para ver. Olha, isso aqui é uma conta minha, galera, que está totalmente fora... Fora de tudo, tá? Isso aqui é uma conta principal. Beleza? Agora, Paulo, como que eu faço para criar uma subconta? Galera, presta atenção. Está vendo aqui em cima que está aparecendo a minha foto? Não é aqui, ó. Aqui seria uma aba do Chrome. Deixa eu ver se eu consigo puxar um pouco essa parada aqui para todo mundo conseguir entender. Beleza. Vamos continuar aqui, então, cara. Não vou mexer nessas coisas ao vivo, não, pô. Dá muito trabalho. Cara, vocês dão trabalho, velho. Vocês dão trabalho, mano. Está doido, cara. Enfim, vamos lá. Presta atenção, galera. O que tem aqui, ó? Está vendo que aqui tem um... Aqui é o perfil do Chrome. Isso aqui é um perfil do Chrome. Agora eu estou em cima. Agora eu vou ter que trocar. Vamos lá. Muita calma nessa hora. Foi. Isso aqui, ó. Presta atenção. Isso aqui é um perfil do Chrome. Tem aqui o meu pessoal, o perfil da minha empresa, um perfil de contingência, um perfil da contingência 2 que eu estou nele aqui agora. Tá? Para começar, para começar, vocês não precisam fazer um perfil no Chrome a não ser... Presta atenção agora. Presta atenção que isso é importante. A não ser que você já tenha tomado uma suspensão na sua conta. se você já tomou... Se você tem uma conta suspensa nesse perfil do Chrome que você está aí agora, aí você precisa criar outro perfil. Como que você cria outro perfil? Bebê, tu vai vir aqui, ó. Tu vai vir aqui, ó. Adicionar, ó. É só clicar aqui, ó. Adicionar. E depois você vai fazer um login. Clicou aqui em fazer um login, ele vai pedir o quê? Para você criar uma outra conta do Chrome. Simples assim. Depois elas vão ficar aqui, ó. Estou mostrando para vocês verem que é isso que eu faço, viu, galera? É isso que eu faço. E rodo bem. E vendo um tantinho legal. Todo santo dia. Então, é isso que eu faço. Está vendo que aqui já tem contingência, ó. Tem essa, tem essa que eu estou aqui agora. Beleza. Criou... Se você já tomou suspensão numa conta, você precisa de outro perfil no Chrome. Aí você não tem o que fazer, tá? Agora, se você não tomou, você pode ficar nesse mesmo. Aí, depois desse perfil do Chrome, mais uma vez, você vai criar uma conta do Google Air. Tudo zero, bonitinho, tudo legal, ok? Aí, depois você vai fazer a sua contingência básica. Como que você vai fazer a sua contingência básica? Agora, você não... Ó, presta atenção. Eu estava aqui... Cara, eu quero deixar isso aqui bem claro. Eu estava aqui, mexendo aqui, ó. Estava mexendo aqui, ó. Aqui que eu estava mexendo. Agora, vocês vão mexer aqui, ó. Aqui. É que é igual ou parece a mesma coisa. Agora, vocês vão clicar aqui, ó. Em conta Google Ads. Clicou aqui em conta Google Ads, ele vai abrir para você, ó. Essa aqui é a sua conta tal. E eu dou o nome para as contas para eu não ficar perdido. E aqui, ele te permite fazer subcontas. Então, esse aqui que é o espaço para você criar subcontas. Está vendo aqui que eu já criei uma, que é a 01, que eu dei o nome? Agora, eu vou criar outra. Ó, criar nova conta no Google Ads. Então, a partir do momento que eu clico aqui, ó. A partir do momento que eu clico aqui, cliquei aqui. Quer criar uma nova... Hum, estou em cima aqui, né? Tem que ficar um malabarismo. Quer criar uma nova conta no Google Ads? Você está prestes a criar uma conta no Google Ads? É possível ter várias campanhas na mesma conta sem precisar criar uma nova. Quer criar? Aí, eu vou clicar aqui e vou criar uma nova conta no Google Ads. Ponto final. Como é que eu faço isso? Clico aqui e vou para mais uma conta. Deixa eu só tirar aqui para ver se não vai aparecer nada pessoal meu aqui. Deixa eu tirar isso aqui também. Sou obrigado a mostrar aqui. Beleza. Ah, deixa eu ver se está aparecendo algum dado pessoal aqui, meu. Não vai mal não, pessoal. Essas coisas tem que ter cuidado. Esses dias apareceu o meu cartão de crédito aqui. Aí me arrebenta, né? Beleza. Não está aparecendo nada não. Pô, aí arrebenta a bicicletinha, né, cara? Imagina. Deixa eu dar um delete aqui. Beleza. Apareceu nada não. Então, vamos lá. Então, aqui, galera. Normal. Normal. Vai botar aqui, ó. Nome da sua empresa. Sei lá o quê. Opa. Pegadinha. Pegadinha do malandro. Por quê? Vai botar nada aqui. Vai clicar onde aqui? Onde que vocês vão clicar aqui? Aqui, ó. Alternar para o modo especialista. Sumiu minha canetinha aqui, ó. Alternar para o modo especialista. É aqui que vocês vão clicar. Clicou aqui em alternar para o modo especialista? O que vai acontecer? Aí é a mesma coisa. Vai pedir para criar uma conta? Não vai criar conta. Vai vir aqui, ó. Criar uma conta sem uma campanha. Criou uma conta sem uma campanha? Aí, galera, é a mesma coisa. Colocar país de faturamento, fuso horário, real. E tudo a mesma coisa do jeito que vocês já sabem criar uma conta. Só que presta atenção. Presta atenção em uma coisa. Vai clicar isso aqui, ó. Clicou lá e ele fala, ó. Parabéns. Está tudo pronto. Que sei lá o quê. Que sei lá o quê. Agora, presta atenção. Quando acontecer isso aqui, ele vai pedir para você cadastrar um usuário pagador. Concorda? Que ele vai sem fazer... Enfim. Sem cartão de crédito, você não consegue pagar nada. Concorda comigo? E aqui que está uma grande sacada. Aqui que está uma grande sacada. Deixa eu ver se vai aparecer meu cartão aqui. Hum. Aparecem meus dados aqui. Infelizmente. Deixa eu ver se... Beleza. Aqui apareceu só um pouquinho de dados. Aqui eu posso mostrar. Ó. Vocês vão clicar aqui, ó. Em ferramentas e configurações. E ele vai pedir para registrar aqui. Configuração do pagamento. E está vendo aqui que está escrito aqui, ó. Criar perfil de pagamentos. Se você... Dependendo. Se você já tem uma conta aí. Quando você for criar a sua subconta aí. Você pode usar o mesmo... Presta atenção nisso aqui que é importante, ó. Você vai usar o mesmo... Presta... Cara, na boa mesmo. Eu vou até tirar o óculos aqui. Presta atenção nisso aqui que eu estou falando. Você vai usar o mesmo perfil de pagamento. Apenas se você não tem nenhuma conta suspensa. Nesse perfil do Chrome que você está usando. Caso contrário, você vai criar um novo perfil de pagamento. Aí você vai ter que pôr outros dados. Outro cartão de crédito. Galera, cartão de crédito virtual. Vocês conseguem fazer aí na internet aí. Outro cartão de crédito. Ou então, se você quiser, paga com boleto. Não é para usar o mesmo perfil de pagamento. Eu estou falando isso aqui, cara. Vai um tanto de gente que vai fazer aí. E vai dar ruim. E vai... Ai, Paulo, mas você falou que eu cresci. É para usar outro perfil de pagamento. Se você já teve uma conta suspensa nessa parada aí. Beleza? Simples assim? Simples assim. Então, agora que vocês prestaram atenção. Vamos voltar à normalidade. Galera. Galera. Velho. Fez isso. Fez isso. A gente volta para cá, ó. Focou na subconta. Parabéns. A gente acabou de criar a sua subconta. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai usar essa... Presta atenção mais uma vez. Você criou uma conta raiz aqui, não criou? E dela você puxou uma subconta. Não puxou? O que você vai fazer? Usa a subconta. Usa a subconta. Porque depois dessa aqui, você consegue criar mais outra subconta. Dessa aqui, você consegue criar mais outra subconta. Mas presta atenção nisso aqui que eu vou falar. Isso aqui é importante. Olha o que eu vou descobrir aqui e agora. Ó, isso aqui é o que todo mundo erra. Não seja o tarado da conta. O que é isso aqui? Vou deixar... Como é que põe maior isso aqui? Como é que põe negrito? Vou pôr uma cor vermelha. Não seja o tarado da conta. Pô, Paulo. Tá falando pornografia aqui no meio da live. Tô. Pra chamar a tua atenção. Sabe por quê? Presta atenção. O que que acontece? Chega uma pessoa. Vem do nada. E vai lá, cria uma conta. Depois, ai, o Paulo ensinou a fazer uma contingência, contingência monstra, que sei lá o quê. Ah, já vou criar aqui umas 15 subconta pra já deixar reserva. Já vou deixar reserva aqui porque ninguém sabe o dia de amanhã, né? Ninguém sabe o dia de amanhã. Já vou criar uma reserva. Vou deixar 15 reserva aqui. Meu amigo, na boa mesmo. Para pra pensar aqui comigo. Você tá de boa aí. Você tá de boa aí. Aí, você vai do nada e começa a criar um bando de subconta aí. O Google vai pensar o quê? Ô, meu amigo, mas peraí. O cara chegou agora e já tá criando um tanto de subconta? Não é assim que funciona, cara. Então, pô, use a cabeça. Use a inteligência. Use a inteligência. Você vai criar uma subconta por vez. Uma por semana. Pra que você precisa de tudo de conta? Pra que você precisa de tudo de conta? No começo, você vai anunciar. Ah, é cursozinho leve. É coisa leve. Eu vou te falar sobre isso aqui depois. É coisa leve. Então, pra que você quer de tudo de conta? Não precisa. Você tem que fazer venda. Se preocupa mais em fazer venda do que fazer contingência. Você já tem uma reserva? Bacana. Então, agora você já tem uma reserva. Agora vai fazer anúncio. Vai fazer anúncio. Então, eu vejo muita gente errando nessa parada aqui. Quer criar 300 milhões de contas e esquece que o que bota dinheiro no bolso não é conta. É anúncio. É venda. Então, se você já fez uma contingência mínima, que é isso aqui, é mínima, então tá ok. Agora vai se preocupar com vendas. Beleza? Show de bola. Então, aprendemos aqui como é que faz uma contingência. E olha só, caso você não saiba, esse vídeo aqui que você acabou de assistir, ele é apenas um corte, ele é apenas um pedaço de uma aula completa, com mais de uma hora de duração, que acontece todas as semanas aqui no nosso canal. Onde eu tenho espaço para ensinar algo de novo, que está acontecendo agora no mercado, ou então tirar também as suas dúvidas ao vivo. Se você quer participar dessas aulas, basta você se cadastrar na nossa plataforma gratuita Despertar Digital. Então, nessa plataforma gratuita, você já vai chegar lá, já vai encontrar um curso completo que está lá, prontinho para você fazer. Você já vai encontrar também materiais didáticos, você já vai encontrar também uma comunidade de network para você chegar ali e fazer network com as pessoas que estão na mesma pegada que você. E tudo isso, gratuitamente, é uma plataforma totalmente autônoma que a gente desenvolveu. E você também vai receber o link lá para você participar das aulas que acontecem ao vivo aqui no nosso canal. Então, para você pegar esse link, a gente bota lá no dia da aula, informa o dia, informa o horário, um horário mais acessível para todo mundo poder participar. E você pega esse link lá dentro, tá ok? Então, se você chegou até aqui, se você está assistindo esse pedaço do vídeo, realmente é porque você tem interesse em aprender mais sobre marketing digital, sobre Google Ads. Então, fica aqui o meu convite para você. O link eu vou deixar aqui na descrição, basta você clicar aí para abrir o resto da descrição, vai estar escrito aí, escrito aí, plataforma Despertar Digital. Então, te espero lá dentro. Bora para cima.